Muti, eu te trouxe aqui hoje porque eu fiquei sabendo que foi adicionado aqui no Minecraft instrumentos musicais. É isso mesmo, Gui. Tu quer ver um? Quer ver um? Quer ver um? Ô, bota aí pra ele. Ô, louco. Que isso? Oi, tu toca bem, hein? Ô, toca aí, feliz aniversário pra mim. Ô, louco. Ô, ficou parecido no começo. Ô, gostei. No começo foi, né? É, foi. Então, pessoal, basicamente, essa aqui é a ideia desse vídeo. E se você já curtiu, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Ó, então, Muti, vamos começar aqui. Qual o instrumento que tu quer testar primeiro? Eu acho que a gente tem que testar primeiro o mais comum de outros, que é o violão. Tá, mas eu tô vendo que aqui tem dois, ó. Tem esse e esse. Eu e tu, a gente parece uma dupla sertaneja, mano. Olha isso, mano. Ah, não. Dupla sertaneja. Ó, ó, pessoal, Muti, tu sabe, né? O pessoal fica chipando muito, Muti, Gui, Muti, Gui. Então, hoje é a dupla sertaneja Muti. Muti, Gui. Que vai se apresentar aqui hoje. Vai, vamos mostrar aqui nosso talento musical. Eu aprendi, eu aprendi um feliz aniversário, ó. Vai. Ô, louco. Pera, pera, pera. Ó, vai tocando, vou tocar outra coisa aqui, vai. Eu só consigo a primeira parte aqui. É, Muti, ó o instrumento aqui, ó, que eu tô... Que que é isso? Ô, tu não tava ouvindo, não. Tu tava tocando, tava aqui também, ó. Te acompanhando. Não, então, eu gostei desse negocinho, mas eu não sabia que era um negócio assim, que fica na tua barriga, que da hora. É, parece muito aquele desenho animado, né? Que a pessoa usa uma roupa e fica com, sei lá, 12 batuques batendo. Sim, sim, parece mesmo. Muito. Não, tá muito legal esse negócio, véi. Muito. Deixa eu segurar pra tu ver, ó. É, ô, Muti, olha a visão de frente. Meu Deus, fica na cara. É, era isso que eu ia dizer. Fica na cara, velho. Sendo que no personagem em si nem tá na cara. É, fica mais na barriga, né? Pra ele ficar batendo assim com o negócio. Exato. E aí, a rinha aparece como se fosse na cara, velho. Nossa, muito legal. Acho incrível. Tá. Vamos testar mais algum aqui? Vamos testar, vai. Eu vou escolher o piano, tá. Piano. Beleza. Ô, que da hora, ele segura com as duas mãos. Olha. Olha, que bonitinho. Tá, mas isso a gente tá segurando com as duas mãos. É, Muti, Muti. Sabe aquele modo automático do teclado, né? Que fica lá sozinho? Aham. Pronto, é isso. É, acho que ainda é muito bom, não. Mano. Mano, eu consigo tocar a primeira parte do Parabéns pra vocês, que importa. Vai. Muti, tu toca como instrumento na vida real? Eu toco piano e... Ah. E violão. Quer dizer, piano, piano, eu toco pouco. Por isso, por isso. Piano é pouquinho, ó. Ah, vai ficar se exibindo aqui no meu vídeo. Oxi. Tu toca algum? Não, não sei tocar nada. Ah, uma coisa que eu adoro tocar é flauta também, sabia? Nossa. Que tem também aqui no mod, então eu tô ansiosa. Cadê? Bota aí pra gente ver, vai. Vai, vamos ver. Tá pronto? Aham. Ah, não. Que isso? Viu? Ô, pessoal, já vi que eu chamei a pessoa certa pra esse vídeo. A menina é muito talentosa. Que isso? Não, veio pouquinho, veio pouquinho. Ó, vou tentar pegar... Que que é isso? Isso aqui, Muti, pelo conselho, é coisa de DJ. Tu parece um DJ. É. Tu parece muito um DJzinho, mano. Ó, vamos ver. Opa, gostei, ó. Olha. Não, o bom que é aqui, pelo menos qualquer coisa sai bom. Mas se for outro instrumento sai ruim. Mano, que legal. Eu fico me perguntando, como é que alguém toca isso na vida real? Eu acho muito confuso, é só os botão coloridos. Mano, isso daqui é um, eu chamo a Launchpad, não é? Aham. É, aqui tá o nome Beat, mas acho que é isso mesmo. É, aqui tá Beat. Mas, mano, esse negocinho é muito legal, porque tu pode configurar qual som vai estar em cada partidinha. Ah, aí fica mais fácil, né? É bem legal, é de bem... Eu tenho um desses, tipo, metade deles. Ah, não. Tu tem uma banda na vida real, né? Pode dizer. Não. Que isso? É porque eu tenho um pianinho, o mesmo piano que eu falei que eu sabia tocar, é o piano que eu tenho, tem esses Launchpadzinhos. Ah, entendi. Entendeu? É de uma coisa só, é bem da hora. Mas eu gostei desse treco. Oi. Nossa. Esse sonzinho me lembra muito as músicas do Terraria, porque é tudo 8-bit, entendeu? Ah. Interessante. Eu vou escolher o treco pra gente. Eu adorei esse negócio. Tá, eu quero escolher um, que eu acho que tu pode aprender a tocar esse. Ixi, ah, não. Eu vou ser humilhado. Já tô vendo que eu vou ser humilhado, vai. Qual que é? Ah, não. O que é isso? Calma aí. É o sino de vaca. Ah, não. Ah, não, não. Tu não falou isso pra mim, não. Não, o pior é que eu só tô ruim que nem só vou conseguir tocar. Vamos ver. Eu adorei, é com a cara. But, but. Sabe ideia do animado? Quando um coco cai na cabeça do personagem? Ah. Aí tem tipo o final do jogo. O final do Mario, é assim. Ah, legal. Eu achei incrível, sério. Eu achei incrível. Eu vou pegar aqui, Muti, o meu nome. Esse Chime aqui, ó. Vamos ver. Nossa. Nossa, Muti. Que lindo. Isso tá me lembrando a música do Chaves, ó. Não sei por que eu comecei e me lembrou a música do Chaves. Nossa, mano. Muito legal esse aqui. Ah, esse aqui é bonitinho. Eu gostei, viu? Nossa, muito interessante. Curti. E pra quem mexe com música, esse plugin é muito interessante. Eu que não entendi música, tô gostando. Mas não é quem entende. Mano, sim. Pra quem gosta de música, isso aqui é sensacional. E tipo, é muito legal que, tipo, eles fizeram... Eu tenho até uma teoria de como foi feito isso. Eita, lá vem. Diz aí, perreto, que eu fiquei curioso. Não, que foi com uma linguagem de programação chamada MIDI. É porque, assim, quando eu tava na faculdade, eu ia programar uma flauta que tocava sozinha. Ô, louco. Então, tipo, era uma flautinha com essa aqui, que a gente viu. Só que ela tocava sozinha. Então, eu ia ter uma mão mecânica e ia tocar ela, entendeu? Nossa. É, exato. E aí, só que aí veio a pandemia. E aí, a gente não pôde fazer o negócio da flauta. A gente teve que fazer uma flauta virtual usando o negócio que eu acho que eles usaram aqui, que é o MIDI. Nossa, que da hora, velho. Muito interessante. Eu tô linda, né, gatinha? Mas ok. Tá, é minha vez de escolher. Isso, exatamente. Eu vou querer escolher o xilofone. Tá, o de ferro ou só o xilofone? O xilofone, normal. Tá. Ué, isso é legal também. Ah, não. Isso é a música de bebê, Moti. Eu tô tentando tocar, só tá tocando junto. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Ahn? Eu vou tocar a música do Backyard. Vai, quero ver. Ué, tu me reconheceu? Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi qual que é a música. A gente não é muito musical, né, Gui? É, deu pra perceber. Eu vou testar aqui agora esses sticks, ó. Que é os gravetos. Uh, achei legal. O que é isso? Ah, não. É só ficar batendo palitinho, Gui. Pronto. Esse aqui eu consigo aprender, hein. Que da hora. Tadinho. Mano, esse aqui é legal. É, esse aqui é interessante. Mano, muito legal. Parece que tu pegou dois palitinhos mesmo e tá tipo... É, peguei dois gravetos aqui do Minecraft. Muito legal, eu gostei. Eu vou testar agora um que é legal. Também conseguiria aprender. Qual? O bell ou o sino. Ah, não. Mais sino. Primeiro... Qual a diferença de sino de vaca pra sino? Eu não sei. Eu acho que esse sino aqui é aquele tipo de Natal, tá ligado? Vamos, tia. Aqui, ó. Já sei onde usarei isso. Alguém tocou na minha casa aqui, ó. O interfone. Esse vai ser o teu sino de casa, assim? A tua campainha? Isso, vai ser assim, ó. Eu quero que a minha campainha seja a música do Zeck, ó. Ah, não, amor. Tu se acha só porque eu não sei tocar nada aqui no Minecraft. Ah, não. Não, assim, as únicas coisas que eu sei, mano. A música do Bike Odd é a música de Feliz Aniversário. Ó, eu vou pegar aqui um banjo. Banjo é legal. Banjo eu acho legal também. Olha como fica na tua mão. Ficou certinho, ficou legal isso aqui. Fica muito certinho, fica muito legal. Ó, vamos ver. Opa! Nossa! Tem uma música que começa assim, ó. Me esqueci. É uma música. Eu não sei como o resto, mas é. Qual? Que é do meme. Quando tudo dá errado. Ah, sim! Ó, vê se não começa assim. Nossa! É verdade, é verdade. Eu sei fazer o começo. Nossa, tô muito feliz de você fazer o começo da música. É isso, Gui. Esse é o caminho. É isso aí. Eu já vi que eu tô aprendendo. Mano, muito... Nossa, tu percebeu que tem um negócio lá em cima? A gente nem ouviu, né? O quê? Tem um negocinho lá em cima chamado Scales. Nossa, eu não tinha visto isso. Isso daqui provavelmente é pra, tipo, afinar o bagulho. Ah, não, não. O pessoal que fez isso tá de parabéns. Opa! Nossa, eu ganhei agora vários banjos. Eu tô com vários... Eu tô com um bungee encantado na mão aqui agora. Ué? Como assim? Eu tô... Ah, não. Sumiu tudo. Acho que eu tava escolhendo a afinação dele, aí bugou aqui alguma coisa, mas já voltou ao normal. Nossa, que doido. Mas o meu foi. O meu mudou de tom aqui, ó. Nossa, velho. Muito da hora, mano. Muito fera. Tá, agora o que eu vou ver vai ser o... O que é isso? Esse... Tá, pode ser o snare drum. Tá. O snare drum deve ser alguma coisa de metal, né? Snare drum. Esse aqui é o... Esse aqui é muito usado em música eletrônica. Sim, mano. É muito mesmo. Tá. Calma aí. Deixa eu botar aqui na... É que esse daqui tem que ser tocado junto com o bass drum, né? É, que senão fica esquisito demais, né? Toca esse e eu toco esse, vai. É, pessoal. Essa dupla sertaneja é muito gui. A gente não tá conseguindo. Essa dupla sertaneja é muito gui. Acho que a gente ia passar fome, hein? A gente não ia ficar bem aqui, sério. Ia dar muito errado. Fala muito. Eu acho que estão faltando aqui apenas dois itens, né? Que no caso é o Pling e também o... Didi... Eu não sei nem falar isso. Didi... Isso. Eu tentei falar isso. Vocês entenderam. Ó, eu vou começar aqui pelo Pling. Que é um computadorzinho. Dá pra jogar Minecraft nele. O Pling? Ah, a gente não testou o Pling. Não. Nossa, vamos jogar Minecraft, mano. Pô, legal. Isso aqui tem os mesmos negócios do Notepad e do Minecraft, não é? É, eu acredito que sim. Ah, não. De novo que é essa música. Um peito seu pra ver quem tá na melhor. Ah, não. A poluição sonora no vídeo. Não. Deixa pra lá. Não aguento mais não. Vamos testar o último que tá faltando. É o... Ah, tu não pegou o xilofone de metal? Ah, não peguei. É verdade. Tá faltando esse também. Vamos lá com um. É, ele é igual o outro, na real. Mas é bonito o sonzinho. É, parece até um... Como fala? Um xilofone de metal. Ah, não. Ah, não. Ai, ai. Então, por último. Tem esse aqui, ó. Que... Meu Deus. Isso aí tá na minha boca ou no molho? Mano, eu acho que é na boca, né? Porque senão no molho não ia adiantar muito. Tipo, ia ser um telescópio. Tá, tu mente que tem esse, velho. Mano, que instrumento é esse, velho? Eu nunca vi ninguém tocando instrumento. Nem eu, mano. Mas eu sei que se eu começar a olhar pro lado aqui, eu viro um helicóptero. Fica parado. Fica parado pra mim. Fica parado pra mim. Pera aí. Olha pra cá. Atrás, atrás. Olha pra mim. Pera aí. A gente vai unir os canudinhos. Vai unir os canudinhos. Vai, vai. Chega. Pronto. Calma, não fui. Ah, difícil. Pera. Ah, não. É porque eu tô em primeira pessoa. Foi? Tipo isso, né? Mais ou menos. Vocês entenderam. Pronto. Foi. Ah, não. Sensacional, velho. Terra vista muito. Terra vista. Tô vendo aqui, ó. Terra vista. Terra vista aqui. Aí, pessoal. Basicamente, é isso, cara. Esses aqui foram os instrumentos adicionados no Minecraft, né? Eu espero que vocês aí tenham gostado. E se curtiu, sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve e passa lá no canal da Muti, que é o primeiro link na descrição, beleza? Então, é isso, pessoal. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Cada invenção, cada criação Quebre os limites, use a imaginação Aprende que nada é impossível nessa vida Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista Não perca o sentido, se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido, obrigada aos restritos